Oi família, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Eu queria pedir pra vocês já deixar o like já no começo do vídeo, se inscrever quem for novo e queria desejar boas-vindas quem tá chegando por aqui, porque a nossa família tá aumentando e eu tô muito feliz. Tá aumentando não, calma aí, não tá aumentando não. Tá aumentando não, nossa família é do YouTube, filha. Ah, tá que susto. Mas então é isso, hoje eu vou gravar um vlog do nosso dia, mas bem curtinho, porque eu exagero nos tamanhos dos meus vlogs e às vezes as pessoas nem assistem. Mas é isso, vou mostrar um pouquinho do nosso dia pra vocês, ó, tá todo mundo aqui. Papai ali, papai ali com as crias. Gabi, Isabela tá aqui, ó, e a geladeira apitando igual o doido aqui atrás. Mamãe, vai tá pela vela. Mamãe, Gigi. Que fia. Tô aqui guardando as compras, porque a gente acabou de voltar lá das compras e hoje eu não vou gravar vídeo de compras, então, eu falei, vou gravar um vlog. Meu Deus, não tô conseguindo abrir aqui o negócio. Jesus, deixa quieto. Olha aqui, tá tudo aqui no chão. E eu tô guardando agora. E o Pedro ali com o papai. Ó, a geladeira está ficando cheia, para a glória de Deus. A mamãe com o boi é good pra mim também. Bom, né? Aí você vai abrir com a mamãe. Ai. Olha lá, tem muitas coisas aqui, gente. Olha só quanta alface eu tenho comprado aqui pra casa. Aqui é da vida. O baguete. O baguete que eu comprei pra gente fazer uma torrada de alho. Dois, né? Corta bem fininho e daí passa manteiga de alho. E aí fica gostoso. E aí tem bastante coisa. Bom, eu não vou mostrar não, mas semana que vem daí eu gravo. Olha o tamanho desse chocolate aqui. Que misericórdia. Então é isso. Vou guardar aqui as compras. Ah! O pai comprou esse daqui pra gente comer de lanche, ó. Pão, pizza. É de pão, de pizza. É. E esse é só o de queso. Eu gosto muito. Eu também gosto. As gordinhas já estão doidas aqui querendo. Olha pra ter noção do tamanho do chocolate. Verdade. Aqui, ó. É muito grande. E esse chocolate é muito gostoso. É muito. Muito. Ó, Fifi. Ó, Fifi. É da mamãe, Fifi. É só da mamãe. Mamãe. É só da mamãe. Não pode? Deixa eu ver. O preto tá aqui, só no tomate. O que é tomate? Olha só que bonitinho. Cinzinho. Uou! Não, você guarda lá. Guarda lá. Guarda lá. Não, tá aqui. Não, tá aqui. Minha avó tá aqui. Acho que vou fazer o pão de queijo também. Aquelas que compram as coisas pela embalagem, família. E eu nem vi que era... Nossa, minha mão tá suja de molho de tomate. Eu botei as pizzas agora pra... Os pão de pizza agora pra torrar lá. Tá no forno. Eu nem vi. Mas olha, eu nem vi que era chá de laranja. Comprei pela embalagem. Meu Deus! A consumista comprou só pela embalagem. Eu falei assim, ó... É mentira, tá? Aí eu falei pra ela assim... A gente avisa pra ela do mercado. Eu falei assim, ó... Se for ruim... Mesmo que for ruim, você vai ter que tomar tudo. Porque você tá comprando só por causa da embalagem. Isso é consumismo e isso não pode. Isso aí faz mal pra saúde da pessoa. Amor... Aí o bagulho é ruim pra ele bexiga, velho. Sem açúcar nenhum. É, não é muito gostoso não. Porque a gente diz ele aqui... Tá escrito aqui, a macunai. A macunai é... Não é doce. Não é doce, tá escrito aqui. Não é doce. Não tem açúcar. Ai, meu Deus do céu. Mas eu vou tomar. Amor, eu vou me esforçar. Isso aí, esforça aí. Vou tomar. Deixa eu experimentar. A gente bota um mel e a gente dá um jeito. Não vai ficar gostoso não. Verdade. É chá. É chá de chá, né? Não tem açúcar nem nada. É chá de laranja. É chá de laranja. Mas não é gostoso não. Não, pra mim não é tão ruim. É ruim pra você, né? É. Eu tomo tranquilo. E aí, Gabi? Tá gostoso. Gabi não mente, Gabi. Tá gostoso. Gabriela. Gabriela. Olha aqui, família. Em casa temos um pai que faz tudo. Até prender o cabelo das meninas. Com um pouquinho de dificuldade na vida. Tem cabeleleiro aqui. Tem cabeleleiro aqui, mamãe. É o cabeleleiro? Como é que chama esse cabeleleiro? Cabeleleiro gigante. Gigante. Gigante papai? É. A goleza abaliu? Quem disse que o pai não prende cabelo? Ela é pra melhor. Depois de uma hora, ó quem vem pro colo da mamãe. Porque é o grude do pai isso aqui. Vocês não tem noção. É o grude do pai. Gente, você não pode ver. Tiago chega do serviço. Enquanto não pega ele, ele não para de gritar. Né? Parece o show do carnaval. Misericórdia. Se sacode todo. Até o pai pegar no colo. Mas eu esqueci de falar pra vocês que a gente vai fazer sopa de... A gente não. O amorzinho, né, Vida? Vidão vai fazer... Vidão vai fazer sopa de ervilha. Minha sogra ensinou. Minha mãe faz uma sopa de ervilha uma delícia. E quando a gente... Ela não ensinou. Ela ensinou. Ela ensinou. Acho que já ensinou a primeira vez que a gente fez, né? E quando a gente começou a morar junto, a minha mãe faz sempre. E o Tiago amou, né, Vida? A gente fala... A gente fala que tem todo mundo. É. Verdade, ela avisa. A mãe fala. Daí, nossa, a gente faz... Acho que a gente já fez umas três vezes aqui. E é muito gostoso. E gostoso e fácil também. E barato, porque não é tão caro também, não. E aí hoje a gente vai fazer sopa de ervilha, porque já tá ficando frio aqui, né? Então vai muito bem uma sopa nessa época. E a gente vai mostrar pra vocês. A gente vai usar pra fazer ervilha, ó. Ervilha, 500 gramas. Essa daqui é a ervilha. Pra quem não conhece, ó. Verdinho. É como uma delícia essa sopa, sério. Esse daqui é o pernil. Esse daqui é costela. E esse daqui é salsicha. Linguiça. Salsicha. Sou salsicha. Tá escrito salsicha. Eu sempre confundo salsicha com linguiça. Mas churrascita. Olha, vamos colocar isso na sopa. E é isso que a gente vai usar. A gente vai mostrar pra vocês como que a gente faz a receita da dona Sheila, hein, família? Eu abri, eu abri, eu abri, eu abri. Tadam. Ai, tá quente, menina. Tá quente, menina. Olha só. Onde tem tá quente? Ficou pronta. Foi muito rápido. Aqui é assim. Se eu não correr pra pegar a câmera, eu não consigo mostrar nada. Porque eles já comeram tudo. Vamos ver. Ai, ai, ai. Tô com a gente acabando. E, Fabrício? Basta. Ai, esqueci de colocar pro Gabriel. Mas olha, mostrar pra vocês aqui, ó. Ficou muito gostoso. Dá pra ele já mesmo. Tá bom, não vou pegar o seu não. Daí, Diogo, tudo bem. Come aí. Tá bom aí? Tá bom aí? Eu sou foda. Agora frita, ó. Frita as carnes aqui, ó. As cebolas. Deixa pegar bem o gostão. E depois coloca a ervida, né? Pra não derreter, porque ele é mó rapidão. Então, ó, ficou pronto. Olha aqui. Pãozinho mesmo. Ficou top demais. Pai, também cabe. É muito lento aqui. Ó, é só o Pedro. Vamos de novo, vamos de roupa, de Leona. Pera aí. O Pedro tá no processo de aprender a andar e tá todo mundo aprendendo a andar. Nossa. Vem, vem, vem. Olha lá, agora todo mundo, olha lá. Olha você, olha. Olha você. Realidade, maternidade real Pedrinho tá chorando Porque o Thiago e a Isabela e o Gabriel Foram lavar o carro Porque nosso carro tá só Daqui a pouco ele vai sair andando sozinho Mas eles vão lá e depois eles já voltam E eu fiquei aqui Com a Raíssa, com a Gabi Com a Sofia e com o Pedrinho Olha só, ele tá bravo Porque o Thiago saiu, acabou de sair E deixou ele Saindo mais uma fornadinha de pão de queijo Esse pão de queijo A gente compra lá no congelado E ele é oleosinho, sabe? Mas nossa, eu gosto tanto Bem gostosinho Meninas, tamo aqui, ó, assistindo Assistindo o coelho O coelhinho lá no contador lá em cima Aqui, ó O Pedro tá brincando de carrinho lá Deixa eu falar com vocês Eu nem sei se eu vou gravar nada Mas amanhã eu tô fazendo aniversário Dia 8 de novembro Fazendo 31 aninhos Nossa Só que chega nessa época Aí a gente já não fica tão feliz De fazer aniversário, né? Mas É Graças a Deus, né? Tô muito feliz Porque mais um ano com saúde Graças a Deus E que Deus me dê aí Mais uns anos de vida, né? Pra mim poder Cuidar da minha família Pra poder aproveitar bastante ainda E é isso, né? Que Deus me dê bastante saúde Pra mim cuidar dessa big family aqui Família, adivinha aonde o senhor Pedro está? Vou mostrar pra vocês Olha ali Olha aonde ele se viu Entra aí Cuidado, filho Eu tenho que tirar ele Peraí Ó, tua mamãe tirou a mesa Calma, vai Pronto, vem Ai, gente Ai, 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 viu? Ai, já tá aprontando já a família Vim aqui Dar uma arrumada na minha mesa Que, gente Isso aqui tá uma bagunça Que, nossa Já Já tá Já passou a bagunça Já tem que dar uma limpada também Tirar a poeira Minha mesa Que é onde eu deixo minhas coisas De papelaria Essas coisas E onde eu estudo também Né? Então Deixa Olha aqui, família Vocês têm LOL? Eu tenho LOL Olha que bonitinha Tem duas LOL Tem uma que tá Ah, a outra tá aqui, ó LOL Desculpa a luz aqui, família Que é meio escuro A luz do meu quarto É meio escuro As crianças estão aqui, ó O Pedrinho aqui só bagunçando O Fifi aqui Tem que arrumar meu quarto Também tá Uma bagunça Nossa Aquilo ali é a bagunça do Pedro, ó É, né? E eu vou arrumar isso aqui rapidinho Dar uma limpada E já mostro pra vocês Que ficou assim E agora eu vou ter que dar uma pausa Pra dar mamar pro Motu aqui, ó Chegou E aí, lavaram o carro direitinho? É, na medida possível Lavou os dois, amor? Não Só um só Esse tempo todo Vocês lavaram só um Amor Eu não acredito Vocês lavaram Mais ou menos Nossa, que cheiro de De punzinho Que cheiro de punzinho Amor, você soltou um pun? Eu não Vocês da sala queimam Você tem punzão Foi você que pegou, amor? Nossa, eu não Olha, deixa eu mostrar Olha, que coisa mais delícia Nossa Amanhã eu vou ter que lavar o carro de novo, viu? Por quê? Porque tá chuva escando Eu não vou ter que lavar o carro de novo